Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vou te mostrar o passo a passo de forma simples e facilitada de como fazer o desbloqueio do seu cartão de crédito do Banco BMG, tá? Esse cartãozinho aqui do Barcelona Futebol Clube, galera Vou te mostrar todo o passo a passo de como fazer o desbloqueio Lembrando que esse cartão, né, ele já tem a tecnologia contactless e também vem com a bandeira Mastercard, ok? E você participa aí de todos os benefícios exclusivos que a Mastercard te oferece Mas antes de começarmos, quero deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação E ainda, se você não participa do nosso grupo de WhatsApp o link vai estar no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais empréstimos, cartão de crédito e muito mais, tá? E o melhor de tudo é que você não paga nenhum centavo para fazer parte do nosso grupo Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode te auxiliar a tirar suas dúvidas Bom, galera, e antes eu queria te mostrar, né, como fazer o desbloqueio do seu cartão Vou para o site do BMG te mostrar quais são os benefícios que esse cartão te oferece, ok? Então, sem enrolação, vem comigo aqui conferir o que esse cartão te oferece E o cartão, pessoal, o que vocês podem ver é esse daqui, ó Cartão do Barcelona Cartão bem bonito, tá, galera? Já vi na bandeira Mastercard e também com a tecnologia contactless Conheço os vencedores da viagem para o Camp Nou E aqui vou mais abaixo para vermos aí as informações desse cartão E aqui vocês percebem que é um cartão multi-anuidade Compre no crédito ou no débito com o cartão do Barcelona Internacional igual ao Barça Com Mastercard você é aceito no mundo todo Pagamento por aproximação Pague valores baixos encostando o seu cartão nas maquininhas habilitadas Dinheiro de volta Compras com o cashback no débito e no crédito, tá? Então você pode estar comprando aí Tanto na função crédito ou no débito Que você vai obter o cashback do mesmo jeito Aqui mais abaixo tem o cartão virtual Mais seguranças para comprar com o cartão único gerado no app Quero o meu cartão do Barça Vocês podem ver aqui mais uma vez o cartão do Barcelona E aqui para fazer o procedimento aí De solicitação desse cartão é muito simples, tá galera? Primeiramente você vai baixar o aplicativo aí Do BMG no seu celular Em seguida você vai preencher com seu CPF e e-mail A terceira dica Siga os passos na tela para preencher o seu cadastro Em seguida tira uma foto sua e do seu RG ou CNH para validação E o quinto e último passo Escolha o cartão do Barcelona para receber em casa, tá galera? Você vai basicamente seguir todo o passo a passo aí no aplicativo Que é bem intuitivo, tá? E logo após, ao concluir a abertura de conta Você vai aguardar o cartão se entregue em sua residência Aqui abaixo ele informa Após a abertura da conta Seu cadastro irá passar por uma análise Para liberação do cartão de crédito, ok? E aí pessoal, mesmo se você não for aprovado aí na função crédito Mas você já pode estar recebendo o cartão na função débito, ok galera? Então você pode baixar esse aplicativo em ambos os sistemas, ok? E agora vamos conferir o passo a passo para fazer o desbloqueio do cartão Bom galera, e agora todo o passo a passo de como fazer o desbloqueio aí Através desse aplicativo eu te mostro agora, tá? Primeiramente você tem que estar logado aí no aplicativo do Banco BMG Em seguida galera, aqui no rodapé você pode clicar na segunda opção Cartões E aqui nessa próxima tela ele já mostra o cartão do Barcelona Na função débito e crédito Seu cartão foi entregue Desbloquear o cartão, né? Você vai dar um toque, lembrando que você tem que estar com o seu cartão em mãos, tá pessoal? Vamos desbloquear o seu cartão Para desbloquear, precisamos que você esteja com ele em mãos E preencha algumas informações por medidas de segurança, ok? E aí você vem na opção começar E aqui galera de cara, ele já vai pedir para você estar informando o código CVV Aqueles três números que ficam no verso do seu cartão Logo após ter informado aí os três dígitos do CVV O próximo passo você vai estar informando a senha do cartão Agora vamos criar a senha do seu cartão Essa senha é de quatro números e será usada para confirmar suas compras presenciais em lojas, supermercados e em outros estabelecimentos Ok, entendi Crie uma senha de quatro números E após criar sua senha você vai vir na opção continuar Em seguida novamente você vai estar repetindo a senha que você criou anteriormente Em seguida você vai vir na opção continuar E agora para finalizar você vai inserir sua biometria Pronto galera, aqui vocês podem ver Ele já informa que o cartão foi desbloqueado com sucesso Tive ali que fazer algumas atualizações Como reconhecimento facial, e-mail e também o número do telefone E aqui ele já te informa quais são as principais vantagens aí Do seu cartão de crédito BMG Sem taxa de anuidade Aceito no Brasil e também no exterior Saques grátis nas redes 24 horas E ainda acumula pontos no programa Mastercard Surpreenda Ok galera? Então esse cartão é bem interessante pelo fato de não pagar anuidade E ainda ganhar pontos no programa Mastercard Surpreenda Se você gostou, deixa aqui seu like E se inscreva em nosso canal E lembrando que o link aí para solicitar esse cartão Vai estar na descrição desse vídeo, ok? Lembrando que você tem que abrir sua conta no Banco BMG Vira aí galera como é muito simples e fácil fazer o desbloqueio Do seu cartão de crédito do Barcelona Futebol Clube Lembrando que esse cartão é emitido pelo Banco BMG, galera O Banco aí de Minas Gerais, ok? Esse cartão como eu falei anteriormente Vem na bandeira Mastercard E você participa de todos os benefícios exclusivos Que essa bandeira oferece, ok? E ainda você tem a anuidade zero E a possibilidade aí de estar movimentando sua conta E conseguindo os próximos 90 dias Aumento de limite nesse cartão, ok? Vou deixar o link aqui abaixo do Banco BMG Para você entrar e solicitar também o seu De forma totalmente gratuita Lembrando que se você tiver alguma dúvida Deixa aqui abaixo nos comentários E assim que possível venho com mais novidade para você Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!